Olha pessoal, um levantamento exclusivo do SBT Interior revela que uma pessoa desapareceu a cada 24 horas na região de Rio Preto. Os dados são do primeiro semestre deste ano. A saudade e preocupação há meses tomam conta da Franciele. Tudo isso porque o pai dela, de 76 anos, desapareceu há sete meses na cidade de Olímpia. A gente costumava levar a janta dele, a minha mãe que foi no dia, levar a janta dele e o remédio. Aí minha mãe falou, o seu pai não chegou ainda. Aí a gente foi e já ficou preocupado. As imagens de câmeras de segurança mostram o idoso caminhando na rua no dia do desaparecimento. A família já foi em vários locais, mas até agora não conseguiu nenhuma pista. Eu tenho muita fé que ele está vivo, de verdade. Não consigo pensar em outra coisa. Eu acho até que se tivesse acontecido algo pior, eu acho que já teria chegado essa notícia. Segundo o levantamento exclusivo do SBT Interior junto ao D-Inter 5, a cada 24 horas, uma pessoa desapareceu na região de Rio Preto no primeiro semestre deste ano. Foram registrados 215 desaparecimentos e 50% deles só em Rio Preto. As questões mesmo mais ligadas à família, desagregação da família, uso de drogas. Por outro lado, 171 pessoas foram encontradas na região, 80 somente em Rio Preto. A hora que a pessoa deu por falta, liga, não consegue falar, hoje todo mundo tem um celular, já deve procurar a polícia e fazer a ocorrência sim. Quanto antes levar as informações para nós, a polícia, primeiro a gente vai começando a fazer as comunicações de praxe, as checagens de praxe. No estado de São Paulo, 1.315 pessoas estão cadastradas no banco de desaparecidos. Famílias que ficam meses, anos, sem notícias do parente que sumiu. Para dar apoio a essas famílias e ser um braço a mais nas buscas, as mães da Sé, ONG formada há 25 anos, já conseguiu encontrar mais de 5 mil pessoas desaparecidas. No ano passado, a ONG lançou um aplicativo, o Family Faces, para ajudar nas buscas. O objetivo é que mesmo quem não está procurando uma pessoa, possa ajudar nas buscas. Ele tem uma eficácia muito boa, muito boa mesmo. Por exemplo, você vê a foto de alguém que você achou parecido com alguém que você viu o cartaz desaparecido. Você tira aquela foto e manda para o aplicativo. Ele te dá uma resposta em 20 segundos. Ela acredita que muito ainda precisa ser feito, mas que as famílias nunca devem desistir de procurar. A polícia faz a parte dela e a família também tem que fazer a sua. Olha só, o aplicativo Family Faces está disponível nas lojas de aplicativos, tanto de Android quanto de iOS. É só procurar e baixar que é de graça. A polícia faz a parte dela e a família também tem que fazer a sua. A polícia faz a sua. A polícia faz a sua.